Tudo bem, gente? Então, hoje o 220V vai ter um tema superinteressante que é interesse. Tem gente que não achou interessante, mas aí é problema da pessoa, né? Ela não se interessou pelo tema, né? Porque o tema interesse é bem interessante, sim. Tem mil possibilidades. Pode falar sobre gente interesseira. Pode falar gente que se implica com gente que tem interesse de... É ótimo tema, gente. Excelente tema. Você conhece gente interesseira? Conheço, infelizmente. Às vezes, até família, gente que você acha que é amigo. E não é depois. Vou ficar aqui o dia inteiro agora, fazendo. Não tem nada pra fazer, mas não tem nada pra postar, não. Já postei uma foto aqui minha, pra ver. Eu tô de olho nessa garota aqui de cima, acabei de adicionar ela. Eu sei o que ela faz. Eu vou descobrir aqui nesse Facebook. É o Cita Marola dela. Aquela média aqui de Balu, já me contou tudo. Falou que ela fuma e tudo. Aí eu tô aqui atrás dela. Tentei adicionar Soraya também, mas é bloqueada. É a vaca, né? Bloqueada. Raiva que eu tenho com essa mulher sonsa. Kenga. Em vez de desbloquear pra gente saber o que ela faz. Mas também não tem nada com isso, gente. Não vou adicionar Casal Beto, só de raiva. Mas sabe o que eu adicionei essa semana, gente? Tony Bennett. Delícia. Adoro Tony Bennett. Passo mal com ele. Mas ele não me aceitou ainda não, mas daqui a pouco ele aceita. É que daí tá velho já, não fica entrando toda hora, né, gente? Tá gravando, tá fazendo várias coisas. Adicionei ontem também, sabe quem? Richard Guiri. Adoro ele. Adoro o Richard Guiri. Ô, tesão de homem, né, gente? A gente não arruma o Richard Guiri na vida. Casei com Casal Beto, essa merda. Mas tá maravilhoso, eu tô gostando mesmo. Eu tô adorando esse Facebook. Eu entrei semana passada, já tô só. Cheio de seguidor, tô com, ó. Dois. Eu tô com dor, mas vai entrar mais. Tem pedido aqui que eu não aceitei ainda. Tô esperando um pouco pra fazer um suspense. Aí diz que a dona Ticati não tem o que fazer, mas também não quer ficar sendo qualquer coisa, não. A própria rede social, hoje em dia, ela desperta a coisa da bisbilhotagem na gente, entendeu? Porque, por exemplo, na internet a pessoa começa a te seguir, aí você fica o quê? Você já fica, ó, quem é essa pessoa que tá me seguindo aí? Aí você começa a fazer o quê? Seguir a pessoa. Porque você acha que a pessoa tem interesse em você, você também rola o interesse nessa pessoa. Porque se você não seguir essa pessoa, ela te exclui. Cara, interesse é uma coisa que existe, que é normal, entendeu? As pessoas têm interesse nas pessoas, em qualquer situação, até mesmo na internet. Na internet rola muito isso, mas é um interesse saudável, é um interesse normal. Eu fico muito na internet. Eu tô quase sendo mais um tamagosto que um ser humano, mas eu fico porque eu gosto, porque eu tenho interesse em conhecer as pessoas, em me relacionar com as pessoas, entendeu? Eu, inclusive, sigo um primo meu que é ruim, que é cafona, queima filme, mas eu sigo. Por quê? Pra dar uma força pra ele. Agora eu fui descobrir outro dia que ele não me segue. Que porra é essa, cara? Eu sigo um cara que é ruim e o cara não me segue, pela mesma força. Uma pessoa segue a outra, é pra ajudar um, ajuda a outra, entendeu? E eu queria que ele me seguisse, por quê? Porque a gente gosta de casar um impacto com um perfil, entendeu? E o meu perfil tá esquisito agora. Porque eu fui olhar aqui, eu sigo 1.400 pessoas e 19 me seguem. Como é que pode? Alguma coisa errada nisso, cara. Existe um desequilíbrio aí que tem que melhorar. Não é possível. Tem gente que passa a vida toda olhando pro próprio umbigo, entendeu? Ela não olha pro outro, não. Ela fica interessada só no que é dela ali. Essa pessoa tem que tomar cuidado, entendeu? Porque tudo bem, é até bom que a pessoa não fica focada na tua vida, ela fica focada na dela. Mas você tem que olhar a humanidade, você tem que olhar ao seu redor. Não dá pra ser só focada em você, não. Tem que ser o outro e você. Você e o outro, o tempo todo. Tava me olhando no espelho, agora tava tentando entender o que precisa acontecer pra nascer um ser humano que nem eu, né? Que isso aqui não é obra de Deus. De forma alguma que Deus não seria injusto. Isso aqui é obra do acaso, né? Eu tava lendo um livro ali que tava dizendo que o homem, ele tem até 600 milhões de espermatozoides e desses 600 milhões, um consegue perfurar o óvulo, né? Esse um, né, geralmente é o mais forte, né? É o parrudo. No meu caso foi o contrário. No meu caso foi o fraquinho, né, que entrou. Foi o estragado. Entrou no óvulo estragado de mamãe também. Aí nasceu esse zigoto aqui, né? No meu caso mesmo seria zigota. Mas é engraçado isso, né? E papai e mamãe não são feios. Eles são bonitos. Olha que loucura. Aí nasceu eu. Eu tive essa surpresa. Olá, boa noite. O meu entrevistado de hoje é Francisco Franceschini. Ele é psicanalista, cronista, escritor. Tá lançando um livro, é A Interminável Procura de Mim, né? Que é um livro daqueles que ninguém lê. Francisco, eu vou começar a entrevista direto ao assunto. Você em 78 disse, eu odeio meu pai. Isso procede? Eu disse isso. Ué, não disse? Não me lembro. Bom, consta na sua biografia que você se separou de Lucinda por a ausência de sexo, né? Ausência de filhos, ausência... Várias ausências. Você é um marido ausente? Olha só, a gente se separou há tanto tempo que tem que falar nisso agora, né? Ora bolas, por quê? Porque a vida sexo afetiva de um psicanalista é um assunto que interessa a todos. Vocês vendem o tempo inteiro que a gente tem que sair transando com todo mundo, não é verdade? E a gente tem essa curiosidade de saber. Vocês, psicanalistas, vocês são também essa maravilha toda? Olha só, eu vim aqui falar do lançamento do meu livro. Se não for pra falar disso, eu vou embora, tá bom? Senta. Que isso? Um psicanalista renomado como você vai usar fuga agora? Ou não é fuga? Às vezes a gente não tá interessado na vida do outro, mas às vezes a vida do outro é muito interessante, entendeu? A ponto de a gente não conseguir se interessar por essa vida que é do outro, entendeu? Acontece. Aí você fica de olho. Gente, uma amiga minha fez tanta propaganda do marido dela, mas tanta, disse que ele é maravilhoso, que ele leva pra passear, leva pra jantar, que ele é um cara super presente, que eu tô louca nele. Completamente louca, não sei o que eu faço. Aí eu liguei pro meu dermatologista e ele falou o seguinte, que o amor, ele rejuvenesce, mas a traição envelhece, né? A coisa da culpa, né? A coisa do flagra. Então, o que eu tô pensando? Ou eu fico em casa invejosa, quieta, na minha, né? Ou eu traio e faço um peeling. Pensei nisso, eu traio e faço um peeling. Eu vou esperar o meu dermatologista voltar de Frankfurt, porque se ele trouxer uma coisa nova, aí eu pensei em trair, né? De repente eu traio e aí depois eu me interno numa maca e vou embora. Vou puxando tudo. Às vezes as pessoas falam assim, fulano só tá com o outro por interesse. E daí, gente? Eu não vejo problema nenhum nisso. Se a pessoa tá com o outro por interesse, é porque significa que o outro é interessante, claro. Senão, ele não teria interesse pelo outro. Ué, qual o problema disso? O nego fala demais, isso acontece, é normal. E não é só aqui, não. Você não manda pra ser interesseira, né, cara? Como é que pode? O nego é interesseiro mesmo, né? O nego quando vem fofinho, mansinho, você pode ver que é interesse. Agradecer mesmo de coração, depois não agradece, não. Mas o interesse tem. Mas eu não posso falar não que eu também sou interesseiro. Eu sou interesseiro porque eu tô louco pra conhecer o pessoal da diretoria aqui de cima, entendeu? Arrumar uma amizade com eles aqui de cima, conhecer, conhecer, começar umas coisas melhores aí pra mim. Aí eu só arrumo uma coisa melhor aí pra mim. Arrumar uma pulseirinha VIP, eu voltei lá pra cima. Mas não tô conseguindo, não. Outro dia até subiu aqui, chegou uma pessoa bombada, aí passou que nem um raio aqui, aquele Chico Xavier. Porra, o cara passou cheio de gente em volta. Falei, porra, quem morreu, Madonna? Mas não era não, era o Chico Xavier, brasileiro. Falei, porra, o cara bombado. Passou bombada aqui, subiu cheio de gente em volta, ninguém conseguiu chegar atrás dele. Cordão, ó, foi passando com o cordão até passar lá pra cima. Queria arrumar uma amizade com ele também. Tô com esse interesse agora. Mas como é que eu vou arrumar, gente? Não dá, não. Chico Xavier é muito bom. Eu sou ruim. Eu sou ruim. Eu nasci uns 60 vezes, ainda vou nascer uns 60 vezes ainda pra conseguir conhecer o Chico Xavier. Não vou conseguir, não. É melhor eu ficar aqui mesmo, sabe por quê? Porque aqui eu sou ruim, mas não tenho acesso, não consigo pegar ninguém. Porque se eu descer, eu sou ruim. Se eu descer, eu já desço ruim, hein? Tô louco pra descer. Porra, tá bagunça, cara. Porra, restaurante não acontece. Nego, em vez de sentar, comer embora, nego fica palhaçado aqui. Vou organizar isso aqui, amigo. Vambora que você já acabou de comer? Vocês dois, vocês tão fazendo o quê? Vocês não tão nem conversão, né? Casal infeliz, saiu de cara pra mostrar pra sociedade que tá infeliz. A gente não quer saber, cara. Porra, casal que é infeliz, fica em casa e vê no filho. Vem se fazer o seguinte, senta aqui com eles, ó. Aqui, ó, eles tão com a mesa, só pegando a mesa de quarto. Conversa com eles ainda, só precisa de assunto pra conversar com vocês. Vambora, tá precisando? Quarto gostoso, ó, hein? Quarto gostoso. Delícia, hein? Quarta coisa gostosa. Aqui, ó, a mesa pra vocês que eu arrumei bonitinho. Chega. Chega. Palhaça. Vai, vai pagar a conta. Dando aquela sobremesa. Sobremesa, cara. Sobremesa, cara. Tem uma coisa também que eu fico curioso pra entender, que é o seguinte, na minha profissão acontece isso muito. Uma pessoa que é destalentada, então não tem talento nenhum. A pessoa é merda, micada, mas se acha. Se acha com o quê, gente? Eu queria entender essa pessoa. Gente, eu tô vindo aqui pra dizer que eu não tô querendo entender. Eu queria entender o que tá acontecendo aqui nesse cartaz. Alguma coisa tá equivocada aqui. Por quê? Eu tô no meu terceiro infantil. Essa garota aqui é o primeiro dela. Tudo bem que ela tá fazendo um papel muito maior, que ela tem texto e eu não tenho. Mas por que ela tá grande aqui e eu tô pequena aqui? Que isso, gente? Eu tô no meu terceiro infantil, meu amor. Minha peça anterior eu fazia um grilo. Não tinha texto, mas era um grilo maravilhoso. Eu tinha várias sacações, entendeu? A outra peça que eu fiz anterior era só fazer uma árvore maravilhosa, super reconhecida. Todos os meus amigos falavam que era legal o que eu fazia. Que eu botava um braço assim, ó. Que eu fazia uma coisa meio tortuosa. Uma árvore que nasceu, que se entortou ao longo da vida. Uma árvore que, entendeu? Que sofreu. Que isso? Isso é ridículo. O diretor implicou comigo e me tirou da peça. Por quê? Porque ele viu que mesmo a árvore muda, eu ia fazer uma coisa diferente ali. Eu tava sendo sacada, já anotada pelo público, entendeu? Porque as pessoas no meio são invejosas, elas te boicotam. Tinham sete árvores, depois ficou com seis árvores. Ficou um buraco na peça. Agora chegar nessa peça que eu não tenho texto, não tenho nada, me botar aqui pequenininho no cantinho, botar essa garota ridícula aqui grande, por quê? Hein? Casada com o diretor? O que ela é? Tá namorando o diretor? Tá pegando alguém? O que tá acontecendo? Porque não é possível. Alguma coisa tá acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. E aí